Olá, está começando mais um programa Novos Tempos. Acolher e tratar pessoas dependentes de drogas são foco das chamadas comunidades terapêuticas. Geralmente, instituições privadas, sem fins lucrativos, são mantidas por voluntários e recebem ajuda dos governos. A Secretaria Nacional Antidrogas vê o local como uma das abordagens terapêuticas para o uso abusivo de drogas. Por outro lado, há muita polêmica em torno do tema. Será que as comunidades são um retrocesso na luta antimanicomial, como alguns acreditam? Será que há dificuldade no reingresso dos pacientes ao dia a dia deles após o tratamento? Quais as dificuldades em se manter lugares assim? Qual a capacitação necessária para os profissionais trabalharem neles? Quais os cuidados ao se escolher uma comunidade terapêutica para um familiar? E a população, o que pensa sobre esses locais? Claro, muito importante. Elas são bem importantes, porque elas trazem essas pessoas que já estão esquecidas pela sociedade. Elas dão uma nova oportunidade e trazem esperança, principalmente para as famílias. É a importância de reinserir essas pessoas na sociedade novamente. Eu acho que ainda são poucas. Eu acho máxima importância. Eu acho que isso tem que ser muito bem incentivado, incluindo para o governo. Quem funciona, eu sei que de casos, de lugares que funcionam, que as pessoas realmente querendo se curar, entram lá e saem curadas. Acho que é a única maneira de conseguir recuperar uma pessoa, se ela quer e acha uma casa boa para ser, para se hospedar ali. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos o professor e psicólogo Lúcio Mauro dos Reis. Seja bem-vindo. Professor Edivar. Lúcio, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria de que você nos colocasse que, já que as drogas sempre fizeram parte, acompanham a história da humanidade, quando que o uso de droga torna-se uma realidade problemática no nível pessoal, familiar e social? Bom, se formos pegar na história, no próprio Egito já existiam problemas com o uso e abuso de drogas. Até alguns historiadores acreditam que boa parte da decadência que ocorreu no Egito, ela ocorreu em função dos barcos que chegavam transportando ópio, maconha e outras drogas, como o álcool, que vinham de outras partes do Ocidente. O problema das drogas surge principalmente quando as pessoas utilizam a droga como a única saída. Poderia ser assim também com a comida, com qualquer outro tipo de compulsão. Mas talvez essa substituição seja o início de um problema com esse uso e abuso. E no caso, quando existe a dependência, quais os caminhos, quais as alternativas que criamos para tratar? Bom, hoje, se analisarmos o contexto, existem várias formas de tratamento. Porém, existem divisões de técnicos mesmo, de formação na área médica, na área da psicologia, no entendimento de como tratar a dependência química no primeiro momento. Acredito eu que disponibilizados os serviços, como serviço ambulatorial, serviço de acolhimento inicial, e pós isso, serviços de encaminhamento que nós temos disponíveis, assim como também as comunidades terapêuticas, nós temos várias formas de intervenção, como as formas ambulatoriais, as casas de convivência a dia, a redução de danos como uma forma de intervenção viável, a internação, ou mesmo os acompanhamentos com profissionais especializados nos consultórios. E em relação às comunidades terapêuticas, quando elas surgiram, como que foi esse processo? Há quem diga que no século XVII, XVIII, XIX, não há um consenso, mas entre o século XVIII e XIX, começaram a se organizar grupos que tinham problemas com o álcool. Esses grupos se reuniam também em torno de uma perspectiva religiosa. E ao fazerem essas reuniões, alguns acreditam que eles instituíram ali as comunidades terapêuticas como uma forma de tratamento para dependentes de álcool. E outros já dizem que a partir dos movimentos mais recentes, já no século XX, que se estruturou um atendimento mais eficaz, como a Daytop Village, que traz a perspectiva desse atendimento comunitário e dessa relação entre os pares, que é o que mantém em parte a ideologia das comunidades terapêuticas. Já não na lógica anterior, disciplina, trabalho e oração somente, mas com outra ideologia. Nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa para a gente ouvir o que os internautas estão nos dizendo. Fernanda, é com você. Vamos ver o que tem se falado nas redes sociais sobre o assunto. Primeiro comentário diz o seguinte, o combate do governo às drogas no país é mínimo ainda, mas fazem os centros de recuperação e as ONGs. Um segundo comentário diz que comunidades terapêuticas atendem 5.500 usuários de drogas no Brasil, seriam dados do Ministério da Justiça. E por fim, comunidades terapêuticas oferecem uma proposta de recuperação a partir da internação voluntária. Então, professora, eu gostaria de saber como é que é a entrada desses pacientes nessas comunidades. Isso tem que ser voluntário, tem que partir deles, a família pode interferir. E como a família pode escolher? Que cuidados ao escolher uma comunidade terapêutica? Bom, hoje, boa parte das comunidades que são legalizadas, digamos assim, elas fazem parte de uma rede complementar do Estado. Houve uma certa controvérsia durante um tempo, mas essa rede, ela vem funcionando. E os encaminhamentos são feitos por o Centro de Referência de Álcool e Drogas do Estado de Minas Gerais. E o primeiro pressuposto, a primeira questão que nós colocamos para eleger uma pessoa para ir para uma comunidade, ou para estar rápida em uma comunidade, é o desejo dela de fazer um tratamento. Por quê? A voluntariedade no tratamento, tratamento em comunidade terapêutica, ele não é um tratamento curto. Geralmente, esse tratamento, ele gira em torno de seis a nove meses. E a pessoa, se não aderir a essa perspectiva, provavelmente, ela não vai se livrar com facilidade das drogas, que é um processo muito longo, que não demora só seis meses também. Então, a voluntariedade, ela é o início para adesão de um programa em uma comunidade terapêutica. É o primeiro passo. E isso, então, é encaminhado, então, pela CERSANS, etc. Não é a família que vai lá, eu quero internar o meu filho, o meu parente. Tem espontâneo. Tem também. O espontâneo, quando ele procura, tem dois programas do governo. Um, inclusive, agora foi suspenso, mas provavelmente dá voltar, que é o cartão Aliança. E tem um programa antigo, que é do Aliança pela Vida, que faz o encaminhamento através do Centro de Referência de Alco e Drogas. Esses encaminhamentos, eles são feitos tanto a partir da comunidade, quando a pessoa procura a comunidade, a comunidade encaminha ao CREAD e o CREAD faz o encaminhamento para a comunidade novamente, com todos os procedimentos a serem tomados para a internação ocorrer. Agora, Lúcio, olhando assim, trazendo presente as outras metodologias de tratamento, há um diferencial no modo como as comunidades terapêuticas trabalham? Bom, na verdade, hoje, tem um marco que está regulando o trabalho das comunidades, mas a metodologia das comunidades, ela não é regulada por documentos. Acredito eu que a perspectiva da espiritualidade, no sentido mais amplo, não no sentido restrito dessa ou daquela religião, e até algumas não há uma denominação laica, mas que a espiritualidade está presente, a proposição da espiritualidade tem um significado. E esse significado é muito importante para que a gente consiga buscar essas respostas no sentido de que ah, não sabe o que é, não tem estudos, acreditamos na fé, no sentido espiritual. No sentido técnico, eu penso na questão da credibilidade do indivíduo nele mesmo, na proposição de um indivíduo de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Assim como ele entra na doença, que ele acredita numa doença, ele pode acreditar numa cura. Agora, quando a gente fala assim no plural, comunidades terapêuticas, a gente pode falar de uma diversidade? Ou, por exemplo, o Estado, o governo, para fazer uma parceria, ele tem exigências de funcionamento? Existe um padrão de tratamento nas comunidades terapêuticas? Ou cada comunidade terapêutica é única? Bom, há alguns anos atrás, na busca de ampliar os atendimentos, foram cadastradas diversas comunidades terapêuticas a essa rede. Esse cadastramento, digamos assim, em março, ele fez adesão de 74 comunidades. Eram antes 29 comunidades em Minas Gerais. Passaram para 74. Essas 74, com certeza, apesar de, não estou questionando o trabalho, mas a estrutura de atendimento, provavelmente, em todas, teria um diferencial, teria uma diferença muito grande. E esse diferencial, né, para o tratamento, ele tem um significado. Ou seja, uma estrutura de atendimento. Mas como é que uma família ou um dependente, como a Fernanda te perguntou, vai discernir isso? É a partir de propaganda, de alguém que indica? Ou é bom observar se, né, algum credenciamento junto ao governo? Na verdade, hoje, através da Secretaria de Governo, a Saúde Mental está revendo esses credenciamentos, que surgiram no momento anterior. E esses credenciamentos, eles otorgaram a diversas comunidades o atendimento como comunidades terapêuticas. Inclusive, ocorreram diversas críticas por parte dos conselhos e outros órgãos, e questionando o atendimento das comunidades terapêuticas, e não especificamente de algumas. Então, hoje, está ocorrendo, digamos assim, um recadastramento dessas comunidades, avaliando essa estrutura, que tipo de serviço, padrão de serviço e a metodologia de trabalho. Apesar de cada uma ter a sua metodologia de trabalho específica, né, O método em si, ele coincide nas questões que eu te disse, estrutura, né, a perspectiva religiosa, não se trata hoje só com religião, mas tem gente que faz esse tipo de uso de método, né. Ô, Lúcio, como nós vamos falar desse tema no segundo bloco, eu vou te pedir licença, mas a gente chamar o intervalo, tá? Uma breve pausa da nossa conversa. Fernanda. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre comunidades terapêuticas. A gente já volta.